O que você está fazendo, Jorge? Eu estou sentado lendo um livro, senhora. Eu quero dizer de você estar usando sapatos dentro da minha casa. É proibido. Mas você também está usando sapatos dentro da sua casa. É proibido pra você, não pra quem mora aqui, Jorge. Eu já devia ter imaginado. Ainda não está bom, Jorge. Mas eu já tirei os meus sapatos, senhora. Sim, mas a sua camisa está trazendo germes para a minha casa. Tire ela também. E a calça também. Ela está cheia de germes. Isso mesmo, Jorge, você entendeu? E agora? Só falta você mandar eu tirar a minha cueca também. Claro que não. Credo. Mas tem outra coisa que você também vai precisar tirar. Não tem mais nada pra eu tirar a não ser a minha cueca, senhora. Tem sim, Jorge. E é o mais importante. Puta que pariu. Tchau, tchau, tchau.